E olha, o comércio de Presidente Prudente de outras cidades do Oeste Paulista voltaram a fechar hoje. A região regrediu para a fase vermelha, a mais restritiva. O assunto ainda tem gerado muita polêmica, tanto que hoje prefeitos participam de uma reunião com o governo do estado de São Paulo. Assunto para o Rubens Nakato, que está monitorando toda essa história. Já tem alguma decisão sobre isso, Nakato? Bom dia. Casa Grande, ainda não tem uma decisão, ainda não saiu nenhuma decisão. A reunião acabou atrasando. O pessoal ainda está reunido para definir o que pode acontecer nas próximas horas, para os próximos dias, inclusive. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Prefeito Nelson Bugalho e outros prefeitos aqui da região, 14 prefeitos no total, estão reunidos, então, nesse momento com o Secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo para discutir uma possível permanência da região numa área de flexibilização, numa faixa ali que permita a abertura do comércio. A gente sabe que a nossa região retrocedeu de fase, voltou para a fase vermelha, a mais restritiva, e que não permite, no caso, a abertura do comércio, somente os serviços considerados essenciais. A gente que estava na fase amarela, de maior flexibilização, a mais avançada do estado, assim como algumas outras regiões. Agora, olha só. Presidente Prudente, a gente sabe que não só aqui, mas praticamente toda a região, depende quase que exclusivamente a base econômica, os pilares são aí o comércio e a prestação de serviços, por isso essa preocupação tão grande em manter o comércio funcionando mesmo com mais restrições. Aqui na região oeste paulista, por exemplo, Junqueirópolis está com o comércio aberto, é a decisão da prefeitura. O prefeito diz que vai manter o comércio aberto até sair, então, uma definição dessa reunião que está sendo realizada nesse momento. E Dracena, também, o prefeito disse para a gente, ele até gravou um vídeo falando isso, que vai manter, sim, o comércio aberto com mais restrições, mas ali de um horário das oito da manhã até o meio-dia. Todo mundo, então, ansioso, aguardando o resultado dessa reunião que participam prefeitos aqui da região e também os dois deputados, que representam o oeste paulista, Mauro Bragato e o Ed Thomas. Agora, a gente tem uma peculiaridade aqui na região oeste paulista, por exemplo, algumas cidades não pertencem à regional da DRS, o Departamento Regional de Saúde, daqui de Presidente Prudente. No caso, a da Mantina, Lucélio, Oswaldo Cruz, pertencem à DRS de Marília. Lá eles estão na fase laranja, com algumas mais restrições, mas que permite o funcionamento do comércio. E, caso, essas cidades continuam, e o resto aqui tentando, então, essa mobilização para continuar com o comércio aberto. A gente tem outra peculiaridade também, que é a região de Rio Preto. A cidade de Olímpia, por exemplo, pertence à DRS de Barretos. Lá eles também estavam na fase amarela e retrocederam para a vermelha. Mas, no caso de Olímpia, a Prefeitura conseguiu, na Justiça, um mandado de segurança para permanecer com o comércio aberto. Só uma última informação, Casagrande, a Prefeitura de Junqueirópolis, que mantém o comércio aberto, até a decisão dessa reunião, disse que, se não for favorável à reabertura do comércio, a Prefeitura de Junqueirópolis também vai entrar na Justiça para a manutenção dos serviços na cidade. Volto com você. É aquela queda de braço entre as prefeituras e o governo do Estado, que a gente já viu outras vezes aqui na região, principalmente nas outras etapas da quarentena aqui no Estado. e agora, mais uma vez, aconteceram, principalmente depois dessa queda brusca. Dois passos para trás nas regiões de Barretos e também de Prudente, que tem um impacto direto aqui na região. Obrigado, Nakato, por enquanto, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.